Oi gente, tudo bem? Bem, espero que sim Eu não tô na minha casa, eu tô na casa da minha avó Só pra avisar primeiro Então, eu passei direto na escola Então agora eu vou ir pro oitavo ano Bem, após que as coisas vão ficar mais difíceis Aí já que eu passei, eu ganhei uma coisinha, olha Não, não é o Nintendo Switch O Nintendo Switch eu já tinha um tempo Eu ganhei no Natal do ano passado É o... Super Smash Bros Ultimate Agora vamos iniciar aqui então A minha é até inclinzinha do Splatoon Aí vai iniciar Eu vou mostrar a abertura aqui do jogo Que é muito boa Para soma vez surgiu nimi Um... 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 Tchau. 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 Porra, tem até o Rio e o Ken. Tem um sininho que tudinho. É Isabelle e o meu. Pronto, tá chuto. Tchau. E também tem aqui os personagens que eu tenho, eu já apertei o botão cara, eu tô mais no modo Adventure pra poder desbloquear, mas os personagens que eu já tenho, eu já tenho um bom grupo aqui. Olha, eu já tenho um bom grupo, Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Ness, Capofão, Digli Punk, entre outros, mas os que eu mais tô usando é o Kirby, Ice Climbers, e o Lucas talvez, eles, e até aqui eu tô usando o Link também. Então é só isso que eu queria mostrar, o meu jogo novo, Smash Bros. Mate. Além de Smash Bros. eu também tenho Cuphead, The Land of Zelda Breath of the Wild, só que é com cartucho, e o Pokémon Let's Go Pikachu, também com cartucho. Só isso que eu ia mostrar. Tchau!